Foi exatamente aqui na Praça dos Hospitais, mesmo no centro da cidade de Mossoró, que na noite desta última terça-feira, dia 26 de outubro, mais uma motocicleta foi furtada aqui na cidade de Mossoró. Segundo informações, a motocicleta estava estacionada aqui na praça. Isso, no caso, é uma prática muito comum, até mesmo por trabalhadores. E vários hospitais que ficam aqui na região, estacionam o veículo para quando forem para suas residências, o veículo, claro, a intenção pelo menos é que esteja no mesmo local. Mas não foi isso que aconteceu. A vítima, a proprietária da motocicleta, estava voltando do trabalho, que tinha deixado a motocicleta estacionada aqui na praça dos hospitais. Trata-se de uma Honda Fan 150 cilindradas de cor vermelha e placa OJX 5030. Era por volta das 19 horas. Ela tinha estacionado o veículo aqui nas proximidades. Quando percebeu, então, cadê a motocicleta? A motocicleta já não estava mais aqui. Ela tinha sido furtada. A mulher ficou realmente desesperada. Chegou a perguntar algumas pessoas aqui em torno se alguém viu alguma coisa que pudesse estar facilitando até mesmo o trabalho dela após estar fazendo a denúncia lá na delegacia de plantão. Mas o que prevaleceu foi aquela famosa lei do silêncio. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. O fato é que a motocicleta foi furtada aqui na praça dos hospitais. A gente consegue verificar, inclusive, nesse momento, que vários veículos costumam ser estacionados aqui. Carros, motos, motonetas. E é uma prática comum dessas pessoas. O que as pessoas não contam é que, na verdade, esses veículos sejam subtraídos ou furtados. A mulher foi até a delegacia de plantão e registrou o boletim de ocorrência. Agora, conta com a ajuda também da população e, principalmente, do patrulhamento da polícia militar e, assim também, como o trabalho realizado pela polícia civil. O que a mulher quer é, principalmente, recuperar a sua motocicleta que usa para fazer esse trajeto até o trabalho. Ela trabalha aqui nas proximidades. E o fato da noite desta última terça-feira é que, na verdade, quando ela voltou, a moto já não estava mais lá. E a gente consegue verificar, nesse momento, que aqui, na praça, ficam estacionados vários veículos, carros, motocicletas, motonetas. As pessoas esperam que, quando voltarem dos seus devidos e respectivos trabalhos, as motocicletas estejam, os carros e veículos ainda estejam lá. Mas não foi o caso desta última terça-feira. A mulher, quando voltou, então, por volta das 19h, a moto já não estava mais lá. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de plantão. Agora, a vítima conta também com o trabalho da população, que pode estar realizando denúncias anônimas, através do 190, que é o número da polícia militar, ou também através do número 181, que é o número da polícia civil. A PM ainda está realizando o patrulhamento, tentando recuperar a motocicleta, que foi subtraída, e também ver quem foi o criminoso, ou os criminosos que praticaram mais um crime de furto, aqui no centro da cidade de Mossoró. Música Música Música